A polícia chegou até o material durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nas duas casas de Eduardo Silvano Luzzi, de 59 anos. Ele é suspeito de ter cometido um duplo homicídio em Araquaria há dois meses. Dez armas longas, cinco revólvers, um silenciador e mais de mil munições de diversos calibres foram apreendidas pela polícia civil com o suspeito. Pólvora e enxofre também foram encontrados. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e de munições. Pólvora e enxofre também foram encontrados.